No final do mês passado, o prefeito de Vinhedo e presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, Milton Serafim, viajou para a China. O prefeito participou de missão diplomática e também comercial e tinha como objetivo uma parceria para implantar um veículo leve sobre trilhos. Nós vamos entrevistar agora o prefeito de Vinhedo, Milton Serafim. Prefeito, este VLT seria apenas para Vinhedo ou para a região de Campinas? Olha Rogério, na realidade nós fomos verificar o funcionamento disso e abrir um conhecimento maior com as empresas que fabricam o VLT. E a ideia era de que a nossa região pudesse ser agrafiada com veículos que pudesse melhorar o transporte na nossa região toda. Logicamente que nós estamos com a ideia de implantar em Vinhedo, mas também a questão da ligação das cidades da RMC é um projeto que a médio e a longo prazo tem que ser desenvolvido. Anos atrás, prefeito Campinas implantou este sistema de transporte que acabou sendo abandonado. O senhor sabe por quê? Na realidade, eu acredito, eu não sei exatamente as razões, mas a razão maior são razões políticas administrativas, muda prefeito, o pessoal para, às vezes o projeto não é feito um projeto realmente executivo e com conhecimento de custos, porque é um trabalho que é um projeto que custa caro, custa caro, tem que ser feito em parceria, tem que envolver muita gente, eu acho que tem que envolver o governo estadual, o governo federal nesse projeto. Agora, os problemas de Campinas, me parece que o prefeito de Campinas hoje, o Jonas Donizete, está querendo retomar esse projeto, mas infelizmente foi gasto de dinheiro público lá e não foi executado. O que nós teríamos que estar fazendo? Qual que é o nosso planejamento e o que nós gostaríamos de fazer? É fazer parceria com a iniciativa privada, que os investimentos não venham dos cofres municipais. Eu tenho certeza que se você fizer uma parceria com a iniciativa privada, ela vai iniciar o projeto, vai executar e colocar em funcionamento. Diferentemente de que os projetos que sejam do poder público, muda prefeito, sai prefeito, entra prefeito e a briga política acaba atrapalhando uma arma tão poderosa que é o transporte coletivo da nossa região. Prefeito, não existe o risco de um novo VLT não dar certo? Na realidade, nós estamos trabalhando e se a gente for partir para esse detalhe, primeiro nós temos que ter um conhecimento. A primeira coisa que eu fiz, lógico que visitei várias empresas lá na China, em várias cidades da China, mas eu assinei um termo de cooperação técnica, cultural, esportiva, com uma cidade de mais ou menos um milhão de habitantes, né? A cidade de Tianhi. E essa cooperação técnica, nós vamos começar a estreitar mais a conversação entre a nossa região e essa região da China. E isso para nós traz um conhecimento maior do funcionamento, de como funciona, de quanto custa, de como poderia ser feito um trabalho de parceria. Nós não vamos estar executando nada sem o devido conhecimento, a devida aprovação e nós temos que trabalhar muito. Não é um projeto para hoje, também acredito que não seja um projeto assim para executar amanhã. Nós temos que ter o pé no chão, agora temos que ir em busca, eu acho que nós, prefeitos, nós, homens públicos, nós temos que ir em busca da melhoria do transporte de massa. Não só na nossa região, acho que no estado e no país. O transporte público hoje, transporte de massa é precário, nós temos visto aí manifestações, cobranças enormes, né? Os ônibus superlotados, os trens abandonados, as linhas de trem abandonadas, como é essa que liga Jundiaí, aqui a Campinas, passa por Vinhedo, Louveira, Valinhos, totalmente abandonada. E a gente não tem como fazer e o povo sofrendo no transporte coletivo. O que nós precisamos? Em busca de alternativas, é isso que nós estamos fazendo. Entrevistamos o prefeito de Vinhedo, Milton Serafim, sobre o veículo leve sobre trilhos e a sua viagem à China.